Olá leitores, tudo bom? Não se esqueça de já se inscrever, curtir, compartilhar aqui o vídeo. Então, hoje o vídeo que eu vou apresentar é o primeiro dos livros, dos livros mais antigos do Olavo de Carvalho, que é esse Astros e Símbolos, tá? E tem a coleção aqui, que são os mais antigos, o Astrologia e Religião, Fronteiras da Tradição, que também vou fazer vídeos mais à frente. Então, aqui inicialmente nesse vídeo eu trouxe um resumo das ideias principais. Mais informações do livro você vai encontrar no meu site, que vai estar aqui na descrição, que você vai conseguir buscar mais informações, subsídios, para as suas pesquisas e para você também conhecer mais o autor. Então, basicamente, o que acontece? Ele começa falando que você tem que estar dentro de uma das religiões principais ou tradicionais, que é o cristianismo, judaísmo ou islamismo. Para quê? Quando você está nessa religião, que ele diz, religião autêntica, você vai conseguir um acesso a itens psicológicos, cognitivos, que você não conseguiria se estivesse fora dessas três religiões, ou de uma religião onde você conseguisse aplicar os princípios, tá? Que a religião que você escolheu vai praticar e seguir, tá? Então, o que acontece? Sim, esse livro é o início da discussão dentro da astrologia e da astronomia. Então, não tem ideias fechadas, veio a partir de uma palestra, e ele diz isso nas páginas iniciais, na primeira parte do livro. Então, para você aplicar esse início de conhecimentos, você tem que estar dentro de uma dessas religiões. Senão, foge a proposta da própria ideia, que eu vou apresentar mais à frente a definição, do que seria a astrologia para o autor aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Esse livro é uma ideia que o autor publicou para estimular estudos maiores nessa área. E você vai ver que está longe ou até o oposto da ideia da astrologia que algumas pessoas fazem, que é, por exemplo, alinhar, fazer os planetas, do seu signo, enfim, chegar a conclusões. Não é o objetivo que ele está tratando aqui, tá? Então, realmente, ele reforça aqui, ele até no final do livro insiste, dizendo que são notas e sugestões esparsas e não uma exposição coerente. A terminologia, por isso, é oscilante e incerta. Então, quer dizer, ele iniciou propostas de definição para os itens trabalhados. Ele não fechou essas definições, tá? Então, o que acontece? Quando você está dentro de uma dessas religiões, você está estudando, você vai, cedo ou tarde, você vai ter obstáculos psicológicos e você tem que superá-los. Então, isso vai trazer algumas dificuldades. Então, se você for buscar caminhos mais fáceis, você pode até ser encaminhado, na ideia do autor aqui, página 13, você vai ser encaminhado para pseudo-intelectuais ou pseudos-gurus que podem desencaminhar você para o seu objetivo, que é a busca do conhecimento verdadeiro ou da busca da religião. Então, se você acompanha um pouco esse autor, você sabe que esse sentido, muitas pessoas se aplicam a ele, falam que o próprio autor faz isso com as pessoas, tá? Então, fica aí uma discussão para mais à frente, tá? Então, o que acontece? Você não estando dentro dessas três religiões para a ideia do autor, você está fora de uma vida tradicional autêntica. Então, a defesa eficiente dessa fuga da verdade, do sinal que custa a verdade, é você estar alinhado a essas religiões, seguir os seus preceitos e aplicá-los. Consequentemente, há assim, então você tem que se abdicar, página já 14, você tem que se abdicar da arrogância opinativa individualista que você vai ter, porque se você segue uma religião, tem os dogmas, enfim, tem que ser seguido. E aí, consequentemente, seguindo esse caminho da religião para o autor, você vai conseguir buscar uma perfeição, uma perfeição moral. Porque, em tese, né, na religião, ela é perfeita, então se você conhece um perfeito, você tem um comparativo. Seria isso. Ele não trabalha muito nesse aspecto, ele só diz que você tem que seguir, faz alguns comentários, depois ele já parte para as definições que eu já vou apresentar, tá? Ah, sim. Então, o que acontece? Ele fala assim, se você está seguindo um mestre, por exemplo, ele diz algumas palavras, né? Ah, encontrei meu centro, agora estou no meu caminho, fugindo da proposta. Ah, sim. Então, o que vai acontecer? Então, ele diz que, quando tem astronomia, que envolve as disciplinas do trívium, do quadrívium, enfim, que vai dar essa plenitude para o indivíduo, as sociedades tradicionais, outras sociedades mais antigas, usava astronomia para ter esses conhecimentos, daí ele traduz, explica alguns desses conhecimentos, vou apresentar alguns deles, e aí isso vai subindo, vai fazer você se elevar, tanto o seu espírito, a sociedade, e toda essa organização que você possa construir. E aí, ele faz o paralelo com hoje, que várias disciplinas são muito fragmentárias. Então, quando você vai aplicar essa disciplina, que é um fragmento, numa realidade de uma sociedade tradicional antiga, você vai ter dificuldades, justamente porque você não tem essa ideia do todo, que para o autor, ele diz que é importante. Então, primeira definição, que está aqui na página 16, então, astrologia, que é uma astrologia espiritual, ou seja, utilização do simbolismo astrológico, como suporte para a compreensão de doutrinas tradicionais de ordem cosmológica e metafísica, e também como instrumento emêutico para a interpretação correta e tradicional de ritmos e símbolos. Ele coloca algumas aplicações mais à frente, que eu vou citar um ou dois exemplos que são os mais simples, porque realmente, ele dá um aviso que este livro, ele é uma complementação, uma abertura, mas ele cita itens que teriam que ter outras leituras para você acompanhar todos os itens, que não é a proposta desse vídeo, tá? E aí, esta astrologia que ele está definindo aqui, é a astrologia que vai elevar o indivíduo, diferente da astrologia, aí é uma segunda definição também, a astrologia preditiva, científica ou não, nem da astrologia psicológica, que é, ele não critica, mas ele apenas explica como funciona, que é o que eu acabei de comentar, que é essa ideia de você pegar planetas, seus signos, e tirar conclusões, e ele vai citar um exemplo porque seria isso, um nível inicial, ou mais baixo, diferente da astrologia, né, espiritual. Uma ideia interessante, que no início do livro, ele já comenta, após essa discussão inicial, que alguns itens, o porquê que a religião no Brasil tem de mudar, então como ele trouxe bem resumido, apenas quatro itens, eu resolvi apresentar aqui também, tá, então o Brasil, por exemplo, a religião no Brasil, ela, tudo palavras do autor aqui, sem condições para oferecer a mais mínima proteção espiritual eficaz, ampla difusão de toda espécie de sincretismo e bruxaria, pela extrema fragilidade da nossa vida cultural, e mesmo acadêmica, tá, tremendo impacto desagregante da invasão tecnocrática e do mass mídia, que exerce um poder dispersante, literalmente sem freios. Lembrando que essas quatro conclusões, que vai estar no texto do site, que você pode usar aqui pela descrição, o livro é de 85, então pode ser que algumas características, alguns livros para o autor tenham mudado, tá, então, muito bem, aí, essa astrologia que ele definiu agora há pouco, seria uma ferramenta, um caminho, preliminar, para que você consiga terminar, ou evitar essa, é, degeneração da sua parte psíquica, do estudante, e aí, se você alcançar isso com qualidade, você vai alcançar, página 27, uma permanente evidência intuitiva, e, vai ser então com esse corpo de técnicas, que, advindo da astrologia, vem a astrologia, daí vem o esoterismo, que, para o autor aqui, na página 27, é uma interiorização, tá, que não é ocultismo, que não se profunde com ocultismo, bruxaria, poderes psíquicos, psíquicos, enfim, tá, então esse esoterismo, que é diferente dos outros itens, que é o, do ocultismo, magia, bruxaria, que algumas vezes está ligado com essa palavra, então ele está explicando que não, para esses autores clássicos, enfim, que ele, que ele utilizou, que a princípio não tem uma, é, há uma biografia aqui no final, certo, mas, é, como ele mesmo falou, é uma parte inicial, tá, então, é esoterismo, que advém da astrologia, então, muito bem, aí na página 28, ele já resume alguns itens, que eu vou ler aqui para vocês, para vocês terem os dados, tá, astrologia, faz parte de um conjunto de conhecimentos, que inclui várias ciências, então ele comenta, por exemplo, o Trivium, tá, segundo item, ela mesma, pelo seu simbolismo do espaço, do tempo e do número, representa uma síntese simbólica, e não extensiva, desse corpo de conhecimentos, terceiro item, aquisição do conhecimento integrado, levar o estudante a reconquista, de certas capacidades humanas, originárias, estando permanente, e de evidência intuitiva, e portanto, de certeza e de paz, então, consequentemente, é, você utilizar a astrologia, e as práticas, e o conhecimento que ela, vai oferecer para você, como ferramenta, você vai alcançar itens importantes, como a, evidência intuitiva, certeza e paz, e aí, ele liga, com algumas explicações, que você vai alcançar Deus, pela analogia, eu já vou apresentar aqui, tá, então, é isso, vamos passar para o próximo aqui, aí, mais à frente no livro, digamos, a segunda, você consegue perceber, que tem uma, inicialmente, o livro tem poucas páginas, tem cerca de, quase 70 páginas, é muito curto, muito pequeno, então, nas primeiras 30 páginas, ele inicia com essas apresentações, e aí, o, digamos, eu dividi na parte 2, com essa lá, pela, perto da página 40, tá, então, mais uma definição, astronomia, é a parte descritiva, e substancial, da qual a astrologia, é a parte interpretativa, essencial, astronomia, é o antídoto de tais erros, então, você tem, astronomia, que descreve, e astrologia, que interpreta, diferentemente, dessa parte, relembrando, que ele frisa várias vezes, que é a ideia do, do signo, dos planetas, tá, e aí, na página 37, ele diz, aqui, ele não quer criticar, astrólogos profissionais, mas o fato é, que eles interpretam, essa lei, né, a lei dos planetas, regras que, eles utilizam, para fazer as leituras, de modo plano, raso e linear, tá, página 37, então, essa forma, que esses astrólogos, utilizam, tá, é, foi muito bem, é, escrita, num silogismo, inventado, pelo astrólogo espanhol, Rodolfo Inestrosa, então, aqui ele dá um exemplo, que eu acho que é um dos melhores, que ele utilizou, por isso que eu escolhi para apresentar, então, vamos lá, Saturno igual pedra, Sagitário igual fígado, portanto, Saturno em Sagitário, pedra no fígado, ou, se quiserem, pedrada no fígado, então, quer dizer, é uma coisa, me deu essa impressão, uma coisa mecânica, que foge a proposta, da astrologia, que ele apresentou na definição, que é você alcançar, patamares mais altos, da sua, da sua, percepção de mundo, tá, e de como você compreende o mundo, então, aí, ele, define o que é analogia, e parte, por exemplo, do que seria analogia, tá, então, por exemplo, uma cadeia, é, analogia, na página 39, uma analogia seria uma cadeia, de símbolos, então, aqui ele já começa a citar exemplos, então, o ouro, mel, mel, leão, leão, rei, rei ao sol, sol ao anjo, anjo ao logos, visto desde cima, desde o princípio que os constitui, eles revelam a proporcionalidade, entre as funções simbólicas, que desempenham para a manifestação, desse princípio, então, com este parágrafo, pela minha conclusão da leitura, ele está dizendo o que? Você vai, usando a analogia, e você chegaria a Deus, e você precisaria, dessa percepção do fora, do, mudança de, perspectivas, está no planeta, fora, então, você não pode sair, do planeta Terra, mas você utilizando, sabendo que tem coisas no espaço, muda sua perspectiva, você iria alcançar, itens, que você não conseguiria, sem ter essa, essa vivência, utilizar a astrologia, dessa maneira que o autor está apresentando, tá? Então, por exemplo, na página 40, ele dá um outro exemplo, então, esses astrólogos, diferentemente, que utilizam os planetas, e os signos, então, aqui, Marte, e o sangue, são vermelhos, consequentemente, se em algum momento da sua vida, se está, mapa astral, né, se está em Marte, tem uma coisa com sangue, aí pode ter uma conclusão, mas aqui ele diz, que isso não é uma analogia, porque, não tem um princípio, apenas uma, é, vamos dizer assim, uma característica igual, que é da cor, que é o nível mais baixo, da proposta da analogia, que na analogia, você compara, princípios, que levariam você, até o Logos, que ele apresentou na página 39, esse exemplo, do Marte e do Sangue, está na página 40, tá, então, é, deixa eu ver, ah, então, eu estou, eu estou já encerrando, estou no meu último slide aqui, lembrando que, se você acompanha até o fim, eu agradeço muito, esquece de, de se inscrever, é, clicar no gostei, entrar no site, para você, é, ter acesso, a mais conteúdos, mais itens, que eu escrevi, sobre o livro, tá, e anotações, que você pode utilizar em pesquisas, esse procedimento, eu vou adotar, em vários vídeos, você vai ter subsídios, para suas pesquisas, tá, então, ele conclui, um parágrafo que eu escolhi, na página 63, para fechar essa ideia, vamos lá, então, esse é o único sentido, que pode ter da astrologia, ela, ela não será, ela não será, nem mágica, supersticiosa, nem científica, natural, mas simbólica, em última instância, metafísica, o que não implica, é, o que não implicava, evidentemente, nenhuma exclusão, dos procedimentos científicos, naturais, destinados a obter, uma descrição, exata, dos fenômenos planetários, e das suas, concomitantes terrestres, somente que, no caso presente, longe, de, constituir um objetivo final, é apenas o ponto de partida, para o verdadeiro estudo, que, correlaciona esses dados, com os princípios ontológicos, correlação, aliás, sem os quais, eles não teriam o mínimo sentido, e nem, mesmo realidade, tá, então, muito obrigado, eu encerro aqui, obrigado.